Oi Pazaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz porque hoje é o dia de abrir as coisas da caixa postal, fuma do céu! E não é só eu que tô curioso, não é só a mãe, não é só vocês, não! Tem um monte de gente que mandou as coisas pra mim, que tá mandando mensagem, tá mandando e-mail, tá mandando sinal de fumaça, tá mandando frase psicografada, falando pra mim assim, que mandou os presentes, mas perguntando se chegou. Vocês, calma que tá cheio de as coisas, como vocês mandaram muitas coisas, eu não consegui abrir tudo os presentes de aniversário ainda. E hoje não é o último vídeo desses, fubá, calma que o seu pacote vai chegar! Eu fico louco de feliz com o carinho do seis, fubá, vocês são um amor de pessoa! Vou ficar mais feliz ainda pra quem se inscrever, se inscreva, fubá do céu! Eu tô percebendo que tem uma jaguarada aí que não tá escrito ainda! Não seja coração peludo, quem já tá escrito, aperte joinha, porque eu tô vendo os dedos secos que não tá apertando. Joinha é muito importante pra nós aqui do YouTube, Quem já fez isso, aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos abrir a pacoteira agora, fubá do céu! O primeiro que chegou, fubá, não veio na caixa postal, eles trouxeram na porta aqui de casa, tá desse jeito já. Taquarituba, segunda-feira, 1º de março de 2021. Oi, fubá, tudo bem com você? Gostaríamos de presentear você e sua mãe com nossos produtos para vocês testarem. Espero que gostem e venham nos visitar. Beijos, Tatiana Bueno e Bruna Silva. Eles mandaram um monte de produto de limpeza, fubá. Acho que nem dá pra segurar. Pera aí, é quase a colada dessa. As da mãe, a mãe já tá usando e já tá querendo os meus. Ó, e veio um negócio de limpar vidro, veio um perfume pra colocar nas toalhas, veio um lava-piso, um anti-mofo pra limpar guarda-roupa. Gente, eles sabiam que isso existia. Veio um limpa-metal, pra limpar minhas joias, né, minha prataria. Veio um detergente, álcool em gel, podia que eu tiver com vontade de beber uma pingue no TVA Bar aberto. Eu já chupo aqui no pico do vidro. Não, mentira. Veio esse daqui que a mãe adorou, que é um sabão em pasta, que pra limpar uma panela fica lustrosa. Veio esse daqui, que eu não sei o que que é. Ah, esponja de limpeza, fubá, só que é de glitter. Veio um limpador multi-uso com bicarbonato. Gente, veio um monte de coisa. Se eu ficar puxando todas as coisas de limpeza aqui, a bombril, a veja, a multi-uso, vão chorar sangue. Veio um monte de as coisas mesmo, fubá. Fiquei louco de feliz. A mãe, então, nem se fala. Tatiana e Bruna, um beijo, muito obrigado pelos presentes. A minha casa fedê agora de sem-vergonhice, né, que tem tudo aqui pra limpar. A outra caixinha que veio, fubá, é da Janiel, São Paulo, São Paulo. Vamos abrir aqui, fubá, pra ver o que que tem. Nossa, que caixa pesada. Deve ser meus pecados que tá aqui, né? Mentira, meu pecado cabe numa caixinha de fósforo, querido. Ainda veio acompanhado com 12 palitos pra tocar fogo na boca de quem falar que não é. Vamos ver o que que veio aqui, fubá. Pera aí. Ai, fubá, ó uma cartinha. Vamos ler a cartinha aqui. Veio presa com coraçãozinho, ó que belezinha. Janice, Luiz e Gisele. Vamos ver aqui. 7 de março de 2021. Querido fubá, espero que esse bilhete o encontre bem. Meu nome é Janice, sou apicultora e minhas filhas adoramos te assistir. Meu presente pra você e sua mãezinha acompanha esse bilhete. Espero que gostem. Ai, gente, eu já gostei só de saber que vocês têm carinho por mim. Sorria sempre, fique com Deus, um beijo carinhoso na mãe. Vamos ver o que que vem aqui, gente. Pera lá. Ai, que medo de derrubar. Pera, os dois devem ser igual, né? Então, pra mim, um pra mãe. Deixa eu abrir o meu aqui pra ver o que que é. Ah, puxar o lacinho. Ai, gente do céu, vocês estão curiosos? Eu tô curioso pra saber até o que que é o da mãe sem nem abrir o meu ainda. Deixa eu ver. Olha, fubá do céu! Um mel de abelhas europeias finíssimas. São abelhas que elas não saem zumbindo voando com a própria asa. Elas fretam jatinho. Tô com dó de abrir. Deixa eu ver o da mãe. Sabe o da mãe é mel também? Ai, o da mãe é grande. Eu vou dar o pequeno pra mãe, não quero nem saber. Eu gasto mais mel com a mãe. Eu tô criando uma ursa ali atrás de casa. É uma ursa cabeluda e faminta. A coitada pede mel a cada 17 minutos. Ai, é mel também, fubá. Ai, eu vou dar o pequeno pra mãe. Não quero nem saber. Eu quero o grande. Ó, tem uma historinha aqui, ó. Uma simples visita a um familiar em 2013 quando eu ganhei essa foto. Que é a foto aqui do vidrinho, ó. Transformou minha vida pra sempre. Foi o despertar para uma coisa que jamais sonhei fazer. Meu tio Rosalvo, com suas histórias e explicações, fez me apaixonar pelo mundo das abelhas. Foi aí que nasceu o apiário Tio Rosalvo. O amor pelas abelhas e o respeito pela natureza deram um outro sentido em minha vida. Ai, que história bonita. Deus abençoe muito você. Deus abençoe seu apiário. E Deus abençoe muito sua família. Janice, Luiz e Gisele. Um beijo bem doce de mel no coração dos seis. O próximo Fubá é esse é da Carla de Caraguatatuba, São Paulo. Vamos abrir aqui, Carla, pra não ver o que tem? Espera aí, Carla do céu. Ai, abriu aqui, Fubá. Abriu. Espera aí. Ai, que curiosidade que eu tô. Tô quase gritando de curioso aqui. Ai, Fubá, eu mordei as coisas, mas vamos ver a cartinha. Espera aí. Caraguatatuba, 19 de fevereiro de 2021. Está um sol de rachar, porém, à tarde, sempre cai um toro d'água. Aqui tá escrito toro, mas eu sei que é água. Tomara que seja, né, querido? Olá, Fubá. Me chamo Carla e moro em Caraguá, litoral de São Paulo. Vi um vídeo seu na véspera do ano novo por recomendação do YouTube. Ai, santa, YouTube. Obrigado. Há tempos não ria tanto. Desde então, comecei a maratonar os vídeos e assisto os diários agora também. Você é uma pessoa simples, iluminada e cativante. Ai, obrigado. Deus ilumine e abençoe você e a mãe. Um abraço pra vocês dois e pra boneca da Pantera também. Esse daqui é pra mãe. O quê? Fale alto. Só não fala alto, mãe, tem que falar. Mostra, só nós. Nossa, já senti o cheiro daqui também. O hidratante. 48. Ai, perfume hidratante, mãe. Daquele de passar no sovaco. É desse que o senhor tem que passar pra não irritar. Oi, dois ainda. Ai, o senhor tava querendo o perfume que hidratasse e achou ficar com o sovaco hidratado. Ai, um creme de passar no corpo, mano. Você olha que cheiroso. Tô sentindo aqui. Deus te abençoe, Carla. Você acertou. Porque os desodorantes meus não tão podendo usar mais. Agora vamos usar desse aqui. Ai, não tá podendo. Tá ficando com o sovaco bucho. Deus te abençoe, Carla. Adorei de coração. Olha, ela mandou também, Fubá. Um café. É, mas... Gente, que café chique. Deixa eu abrir aqui. A garrafa de café parece que é um fio de perfume, de bonito. Ai, cheio de café. Ó, delícia, né? Mas tá fechado. Como se tem o cheiro? Ah, eu vou abrir. Hum, que delícia. Adorei o cheio desse café aqui. Nunca bebi desse, Fubá. Uma senha de Wi-Fi e um golinho de café não se nega ninguém, né? Ah lá, diz que veio um presente pra boneca da Pantera também. Ai, não acredito no negócio desse. Olha, Fubá. Cheio de sachezinho aqui. sabor de carne ao molho e salsa. Gente, mas nem eu como essas coisas com esse sabor. Isso que é bonito, eu vou comer. Ai, gente do céu. Tô quase abrindo um desses colocando o macarrãozinho pra mim. A Pantera vai adorar. Ela é doida pra querer comer comida de gente. Isso daqui vai dar uma engandelada nela. Pera, olha que faminha. Nem esperou. Tá gostoso, filha? Olha aqui. Pergunta lá, olha. Eu já vou fazer maior pra dar pra ela. Ah, nessa aí ela consegue. Olha que desespero. Olha aqui. Mas nem tchum. Meu Deus. Parece que a mãe não alimenta você. A turma vai pensar que você tá passando fome aqui em casa, Pantera. Não faço feiura. Vem aqui. Oi, ia. Vem aqui. Ô, mortifome. Vem aqui. Vem aqui, mortifome. Tá passando fome, fia? Veio do deserto? Veio? Vem aqui. Nossa, nem oi pra câmera mais. Nem tchum. Eu não existo mais na vida dela. Tá passando fome? Vem aqui. Vem aqui, miserável. E vê esse daqui pra mim. É escrito feliz aniversário. Vamos ver aqui. Cadê o lacinho puxar? Ai, gostoso. Tá abrindo, fubá. Tá abrindo. Vamos ver aqui. Ai, que chique. Calma que eu vou botar pra vocês. Ó lá. Ai, que camiseta mais finíssima, gente. Deixa eu colocar no meu couro pra vocês verem. Ah lá. Ninguém... Ai, caiu. Espera aí. Foi os olhos que eu sei. Pronto. Ninguém diz. Ai, adorei a camiseta também. Carla. Um beijo, minha querida. Muito obrigado pelos presentes. Nós... Ai, adorei tudo. Um beijo do seu coração. Seu amor de pessoa. O próximo, fubá, é esse. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Não, deixa eu abrir, não. Deixa eu falar o nome primeiro, né? Olha que sem educação que eu tô virando. A mãe educou tanto eu pra fazer uma coisa dessa. É da Viviane de São Paulo, São Paulo, fubá. Vamos ver aqui o que a Viviane mandou, Viviane do céu. Espera aí. Curiosíssimo, Viviane. Tô comendo meus dedos. E os dedos do pé ainda. Vamos ver o que que é aqui. Ai, fubá do céu. Calma aí. Tem uma cartinha. Olha que carta mais bonita, cheia de beijo. Me senti no programa da Xuxa agora. Lembra, fubá, quando ela beijava os outros do programa dela? Não que eu lembre. Eu vi esses dias no YouTube, querida. Não só dessa época. Fubazinho. Esperamos que você, a mãe, a Pantera e todos os seus amigos sejam bem. Eu, Viviane e minha mãe Simone decidimos dar esse presente pra você. Porque você é essa pessoa maravilhosa que espalha riso e alegria por essa internet. E que merece ter um pouquinho de alegria que você poderia ter tido na sua infância. Ai, obrigado. Ah, fubá, manda um beijo pra mãe. Dona Adélia. Que ela vai pro lado e feliz. Um beijo, dona Adélia do céu. Calma que depois que eu abri o presente tem mais beijo, viu? Espera aí, dona Adélia. Ai, que presente bonito. Igual eu embraiava presente antigamente. Ai, vai ter que rasgar, fubá. Já são. Ai, fubá do céu. Não acredito. Uma Barbie. Ai, que bonita. Parece uma princesa. Agora, pergunte se eu tenho coragem de arrancar a Barbie aqui de dentro. Olha. Como que eu ia imaginar na minha vida que um dia eu teria uma Bárbara? É Bárbara pros íntimos, né? Ai, que bonita. É de apertar a barriga, mas eu não tenho coragem de tirar. Se eu aperto a barriga, ela abre o rabo, que nem um pavão. Tá melhor que nós, né, gente? Porque eu, no caso, se apertar a minha barriga, querida, eu nem vou falar pra vocês com tênis. Não posso falar que esse canal é de família. É sim. É o canal louco de família. Viviane, Simone e Dona Adélia. Um beijo do coração dos seis. Muito obrigado pelo presente. Eu adorei. Eu me senti a Isadora Regina. Vocês são o amor de pessoa da minha vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham matado a curiosidade dos seis. Vocês viram quanto presente bonito, fubá do céu? Você que tá querendo me dar um presente agora, pode ser um like. Eu vou adorar, querida. Se não tá inscrito, se inscreva, que vai ser um presente ótimo também. Não faça egípcia, não. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma especulada, boba, que vai que você goste. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Eu quero sempre ver vocês sorrirem. Se você tiver um problema hoje na sua vida, confie, confie que uma hora vai resolver, fubá do céu. Eu prometo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.